Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma receita do canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e hoje vou fazer mais uma receitinha e compartilhar com vocês. Então hoje vou fazer uma cestinha assada, um lanche bem rápido que vai servir para a nossa janta e vou estar mostrando para vocês como eu faço. Na verdade essas cestinhas você pode fazer como um reaproveitamento do que você tem na sua geladeira. Você faça o recheio de acordo com o que você tem na sua casa. Vou dar algumas dicas, mas aí você vê o que você tem, o que você gosta para estar fazendo essas maravilhosas cestinhas. Mas primeiramente convido você que ainda não conhece o nosso trabalho, que não conhece as nossas receitas, os nossos vídeos, as nossas dicas de plantações, de hortas, para visitar o canal Sobrevivência e Terapia, dar uma olhadinha nos vídeos. Se gostarem, se inscrevam e vai ter muitos outros vídeos à sua disposição. É só se inscrever, acionar o sininho e agora vamos fazer a nossa janta. O que que eu vou precisar para fazer essas tortinhas? Normalmente eu costumo fazer sempre as minhas massas, gosto de fazer tudo em casa, mas para facilitar, quem não tem tempo para fazer a massa em casa, hoje eu vou estar utilizando a massa de pastel industrializada. É aquela que a gente compra e que vem pronta do mercado. Então é mais fácil essa receita. É só comprar um pacotinho de massa de pastel, abrir a geladeira, ver o que tem sobrando e fazer essas maravilhosas tortinhas. O que que eu vou utilizar além da massa de pastel? Tenho aqui 100 gramas de azeitonas picadas, 100 gramas de tomate, eu retirei a semente, piquei só a parte da pele e da casca, da polpa, tirei fora a semente para não ficar aguado, tá? 100 gramas. 50 gramas de cenoura ralada, a cenoura está crua, tá? 100 gramas de mussarela picado, 100 gramas de bacon, 50 gramas de alho poró, 4 ovos, uma caixinha de creme de leite, marca da sua preferência, não importa a marca, pimenta e sal a gosto. O sal é dependendo do que você vai usar. Se você usar um queijo mais forte ou um bacon mais forte, mais salgado, vai usar menos sal. Se o seu bacon, o que você estiver utilizando, for menos forte, vai usar mais sal. Então, por isso que é de acordo com o que você estiver utilizando. E 4 ovos, não sei, não lembro se eu falei, tá? Então, é só o que eu vou usar. Mas aí você pode usar o que você tiver na sua casa. Presunto, apresuntado, mortandela, salsicha, outro tipo de legumes, que vai ficar uma maravilha, tá? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser fritar esse bacon, ele não foi frito ainda. Fritar o bacon e refogar na gordura que sair do bacon, o alho poró. Enquanto o meu bacon está fritando, untei essa forma e vou colocar as massinhas. Cada espaço vai uma massinha e vou ajeitando ela aqui de modo que ela fique uma cestinha, que depois a gente vai preencher com o recheio e ela vai assar. Então, em cada buraco desses, coloco uma massinha. Meu bacon já está fritando e aí vou colocar o alho poró para refogar junto. Bem fácil de fazer, pessoal. Para quem quiser, hoje eu tô um pouco sem vontade, mas eu gosto de fazer a minha própria massa. Para quem quiser fazer a massinha em casa, fica melhor ainda. Mas hoje a vontade não me deixa, então vamos pelo mais prático. E para aquelas pessoas que querem um lanche rápido também, que às vezes não tem o tempo da preparação da massa, é bem mais fácil pegar um pacotinho de massa e estar preparando esse lanche. Uma janta fácil e rápido. Então, fritei o meu bacon. Como podem ver, ele quase não tem gordura. Inclusive, eu tive que colocar um pouquinho de manteiga aqui na hora de refogar ele, porque não saía nada de gordura. Agora, vou colocar o alho poró e deixar refogar. Quando ele estiver bem refogado, aí vamos lá para a bancada para fazer o recheio das nossas cestinhas. Para quem não tem essa forma, pessoal, pode ser nas forminhas limpadinhas. Da mesma maneira, untei com manteiga, igual a outra. E aí, você coloca a massinha, tá? Então, é só para fazer o formato da cestinha. Aperta bem no fundo, para que ela fique no modelo da cestinha. E está pronta para receber o recheio. O meu alho poró e o bacon já refogaram. Está aqui, ó, bem refogadinho. O tempo é o suficiente para refogar. Aí, depende muito de um fogão e outro, né? Vou colocar os ovos. Dar uma ligeira batida neles. E acrescentar todos os outros ingredientes. Acertar o sal e já vamos estar recheando as nossas tortinhas. Meu forno, eu acabei de ligar, 180 graus, para colocar assar. Em torno de 30 minutos, vai estar pronto. Isso aqui fica muito bom também, só o recheio, para fazer tipo uma torta maior, grande. Faz uma massa podre, coloca por baixo, coloca esse recheio e cobre com a mesma massa. Fica maravilhoso. Coloco a azeitona, cenoura, tomate. Aqui, eu poderia ter colocado também abobrinha. Dá para colocar várias coisas. Às vezes, abrimos a geladeira e tem coisas estragando e a gente não sabe o que fazer. E aqui está uma opção que a gente pode estar fazendo para utilizar. Um pouquinho de pimenta. Pimenta a gosto, tá, pessoal? Quem gosta, coloca mais. Aqui é a pimenta do reino branca, tá? Quem gosta de menos, coloca menos ou não coloca. O sal, conforme eu falei, a gosto. Como eu tenho aqui o bacon, que já é salgado, o queijo é salgado, a azeitona é forte. Então, eu não preciso de muito sal. Vou misturar tudo, coloco o creme de leite. O queijo. Estou utilizando mussarela, tá, pessoal? Mas aí, o queijo é a gosto do que vocês querem, o que vocês têm também. E a minha mistura está pronta. Vou misturar bem aqui o meu recheio. E aí, vamos estar recheando as nossas tortinhas. Com a ajuda de uma concha, vou colocando aqui o recheio das minhas cestinhas. Lembram de provar o sal, pessoal? Não encham até em cima, porque vai crescer um pouquinho. Quando o ovo assa, ele tende a subir um pouquinho. Então, deixa um espacinho, tá? Pra depois não fazer sujeira. E assim eu vou fazendo. Até preencher todas. E já, já, elas vão pro forno. Bem rápido. Uma janta prática, rápida. E pra usar o que a gente tem na geladeira, às vezes sobrando, que vai, acaba estragando. Então, vou preenchendo todas e já vamos levar pra assar. 20 unidades, pessoal. 20 unidades renderam. E agora, vamos levar ao forno. E olham que lindeza, pessoal. Maravilhoso. Fervendo o recheio. Tá quase pronto. Tá 18 minutos já assando, pessoal. Mais um pouquinho vai estar pronto. Infelizmente, não coube as duas formas. Mas, vou assar em duas vezes. E a primeira está quase pronta. E olham que maravilha, pessoal. Uma janta rápida, simples. Que a gente pode estar utilizando o que tem na geladeira, sobrando. E muitas vezes vai fora e a gente acaba perdendo alguns ingredientes. Então, essa era a minha dica de hoje. Pra mostrar pra vocês. Deixa eu cortar aqui uma. Pra mostrar que maravilha que fica essas nossas cestinhas. Olha isso, pessoal. Ela tá bem quente ainda. Recém retirei. Mas, ela tá uma delícia. Já provamos uma. Nosso teste aprovou. Então, essa era a minha receita que eu quero compartilhar com vocês hoje. Essas cestinhas de legumes e bacon. Que fica uma verdadeira maravilha. E agora, então, eu quero agradecer a você que nos assistiu. Agradecer a você que se inscreveu no nosso canal. E dizer que terá muitas outras receitas ao seu dispor. Em breve, estaremos com muitas outras novidades também pra vocês. Ficam todos com Deus. E um beijo no coração de vocês. E aí E aí E aí